Lá vai o Rosão, vou lá pela ponta, Bracizinho, vim da grande área, comeu o primeiro, é agora, vim de fundo, pegou na área, vai cruzar, cruzou, e Garfinho vai largar, chugou! Garfinho vai largar, chugou! Participação de novo no lance Assisinho com assistência na jogada Assisinho se acorde o Castelão Assisinho deu uma brecha para o Ricardino Quando o senhor na esquerda mais uma vez Enfia a boa bola O levantamento é feito na boca do gol E para o porto a mesa de cabeça E para Sipio, camisa número 8, Daniel Sobraleste. E para Sipio, camisa número 8. Já contando as possibilidades do suprimento do outro jogo dependendo de outros. Aí aparece uma região, numa mirada maravilhosa, extraordinária, espetacular.